A paz em nome do Senhor Jesus Cristo, amados que neste momento estão a assistir a este programa que em algum momento desperta, em algum momento ensina, pela graça de Deus, nós também somos dependentes e orientados por nosso Senhor Deus. Para hoje nós vamos trazer um assunto extremamente importante que faz com que alguns em algum momento desistam, não, nem de seguir a palavra de Deus. Vamos falar sim da resposta de Deus, porque muitos têm se verificado, muitos até não falam, fazem orações, pedem a Deus algo ou resposta e simplesmente não têm a resposta. E nós queremos ajudar estes irmãos a despertar e a fazer as coisas de forma diferente, porque com Deus as coisas são diferentes. Então, se com Deus as coisas são diferentes, nós temos de pedir de forma diferente, ao pedido dos homens. Nós vamos perceber um pouco porque Deus não responde certos pedidos ou certas orações. Nós vamos, de várias coisas que podem fazer com que Deus não responda, nós vamos dizer uma muito importante, que pode, a partir de já, mudar a sua vida, a sua relação com Deus e de despertar e passar a ter a resposta. Não? Não precisa ter a resposta. Porque a Bíblia em si já nos autoriza a fazer pedido a Deus. Porém, há coisas que nós temos que fazer neste intervalo de pedidos para que Deus sim possa responder, porque Deus não é homem, Deus é santo. O santo, os santos. Então, vamos aqui fazer uma pequena leitura em Mateus 7. tem Mateus muito conhecido Mateus 7 vamos ler do versículo Mateus capítulo 7 versículo 7 vamos puxar um pouco mais até versículo 11 7 a 11 para percebermos um pouco o que está acontecendo porque Deus muitas das vezes não responde você vai descobrir este grande mas este grande segredo neste vídeo então fique conosco até no final subscreva-se no canal justamente para que os vídeos que nós fomos já lançar sejam sim notificados e partilhe também com amigos e familiares a palavra de Deus é de graça para que também possa chegar a eles se calhar você já sabe então partilhe com os outros tem que partilhar sempre a palavra de Deus vamos começar assim a fazer a nossa leitura em Mateus 7 7 pede dar-se-vos-á buscai e encontrareis batei e abrir-se-vos-á versículo 8 porque aquele que pede recebe preste bem atenção aquele que pede recebe pedir a Deus isso parece simples pede e dar e o que busca encontra e o que bate a abrir-se-lhe-á e aquele que dentre vós a abrir-se-lhe-á está aqui a Bíblia nos chamar a atenção em relação a isto temos que fazer pedido ou seja pedimos a vez Deus nos dá mesmo sem nos pedirmos isso acontece não é? mas a Bíblia nos orienta a tomar as atitudes aquele que pede aquele que bate aquele que busca então terá a sua resposta não é usar a força usar a energia usar isso tudo não primeiro é a atitude de pedir atitude de buscar atitude de bater você tem que levantar e fazer essa atitude por ser oração orar falar ação agir então continuamos no versículo 10 ainda no Mateus 7 e pedindo-lhe 9 para o 7 obviamente vamos 9 continuando e qual entre vós é homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra interessante isso qual entre nós somos homem nosso filho nos pede pão a gente tira a pedra e dá não é possível e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente pobre qual homem faz isso seu filho lhe pede uma coisa e dá outra ou não dá ou seja Deus quer dizer para nós que se lhe pedirmos ele dá porque ele é pai ele é santo nós homens que somos maus pecadores a Bíblia diz logo a seguir 11 se vós pois sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos nos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos nos maus imagina quem é santo santo dos santos nós maus estamos a dar boas coisas imagina quem já é bom pensa um pouco nós que somos nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos e o nosso pai que é santo então temos que pedir para receber temos que agir e ter em conta que nós mesmo sendo maus nós sabemos dar as boas coisas está claro até aqui para esforçar mais sobre isso que nós estávamos a falar aqui a Bíblia não limita o que pedir e diz mais vamos para Mateus 21 capítulo 21 versículo estava a dizer eu capítulo 21 não é e capítulo 22 e tudo que pedires em oração crendo uma coisa importante aqui tudo que pedires em oração crendo tem que crer não só pedir é uma unidade importante que não tínhamos lá no Mateus 7 a 11 que nós lemos lá incentiva a pedir mas não trazia um detalhe importante não só pedir stop não você tem que pedir e crer que vai receber stop pedir quem? um pai santo um pai que é santo então um pai que é santo se eu crer porque se eu peço eu tenho certeza eu creio que ele vai me dar então vou pedir ele outro esse é também importante nós fazemos orações nós ficamos assim mas não temos esse creche é importante que Deus perceba a força da nossa oração se naquela oração a pessoa está a crer ou está a falar é como assim eu vou fechar Senhor peço que me abençoe peço que abençoe minha família estou a crer de facto que o Senhor vai abençoar ou se eu estou a falar que vai abençoar então a oração não pode somente ser da boca mas também tem que ser de dentro ter uma força de crença quer dizer tem que crer no que eu estou a pedir que vou receber então por isso é que o Senhor diz assim e tudo não excepcional diz tudo absolutamente tudo e tudo o que pedires em oração crendo receberes está claro e tudo o que pedires em oração crendo receberes então já temos aqui alguns dados importantes a oração ou o pedido não pode ser só feito mas tem que haver uma crença mas já não falamos de uma coisa muito mais importante muito mais importante que vai também catapultar ou vai chamar a atenção de Deus e que é muito importante para Deus isto além de crer que é fé não é eu estou a pedir a Senhor isso aqui vai me dar é como uma criança que vai pedir ao pai ele vem que o pai tem condições para comprar um bombom papai eu estou a pedir eu quero o bombom o pai tem condições de dar aquela criança não vai só tentar está aí pedir tem a certeza que o pai vai dar o bombom a certeza é absoluta por isso vem eu quero o bombom o pai tem condições se o pai te dar dinheiro dá vai comprar a certeza sabe porque o meu pai quando eu peço me dá claro que às vezes dependendo pode variar não tem condições na hora mas sabe que ele tem para me dar não me dar alguma coisa não está bem então precisamos saber que é importante crer na nossa oração crer na nossa oração só dizer crer na oração crer em Deus quando oramos temos que por lá a fé junto a certeza de que sim vou receber como criança quando pedo ao pai sabe que o pai vai me dar temos já crença a seguir a coisa que eu disse que ia dizer mais importante vamos ler aqui recuar um pouco para Mateus 5 versículo 23 portanto não eu prefiro que nós começássemos com voltássemos um pouco para Isaías não é Isaías 1 não é versículo 14 1 lenda 14 a 16 depois vamos voltar para Mateus 5 são esses dois versículos vamos ler a seguir justamente para desfechar o nosso estudo vamos ler Isaías vou tomar nota esses versículos para depois poder meditar sozinho Isaías 14 as vossas luvas novas e as vossas solenidades a minha alma as odeia o Senhor dizendo isso que odeia as solenidades as duas novas as celebrações que faziam antigamente já me são pesadas já estou cansado de as sofrer por isso quando estendeis as vossas mãos escondo de vós os meus olhos significa que as solenidades que eram praticadas não eram de agrado de Deus e quando as coisas não são de agrado de Deus quando se estendem as mãos Deus simplesmente fecham os olhos não lhe vem o estender das mãos neste caso e escondo de vós os meus olhos e ainda que multipliqueis as vossas orações não as ouvirei porque as vossas mãos estão cheias de sangue sangue pecado neste caso não as ouvirei porque as vossas mãos estão cheias de sangue as vossas mãos estão cheias de sangue ou seja vocês estão cheios de pecado não posso ouvir Deus é santo não lhe dá com pecado então diz assim diz alguma coisa lavai-vos purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal amém lavai-vos e purificai-vos é outra palavra santificai-vos tornai-vos santo porque para nos direcionarmos a Deus precisamos nos santificar porque Deus é santo vou explicar uma coisa aqui muito importante quando nós fazemos orações enquanto não estamos limpos ou não nos santificamos Deus não ouve as nossas orações está claro aqui Isaías 1 versículo 14 a 16 e olhem santificai-vos tirai a maldade do vosso coração é assim como nós devemos nos direcionar a Deus para Ele nos ouvir essa que é a mensagem principal desse vídeo então para que o Senhor possa ouvir as nossas orações precisamos nos santificar porquê porque o Senhor é santo então tem que me santificar então aqui em Isaías a mensagem é claríssima claríssima Deus não ouve orações porque as vossas mãos estão cheias de santo estão cheias de pecado então é assim quando nós queremos nos dirigir ao Senhor temos que tirar do nosso pecado para ter uma resposta se nós pedimos benção a Deus mas enquanto que o nosso coração está cheio de pecado Deus não vai nos responder que pai quando o filho lhe pede comida num prato sujo vai lhe dar o que diz o pai vai lavar o prato primeiro um pai de verdade que ama o seu filho não vai pôr comida num prato sujo Deus não vai te abençoar enquanto tiver maldade enquanto tiver pecado enquanto tiver sujo então se for um pai diz para o filho vai lavar o seu prato para que eu possa pôr a comida que estás a pedir até vai dizer vai lavar as mãos para comer então nós estamos a pedir benção quando esta benção só vamos receber se estivermos limpos Isaías 1 de 16 diz o que? Levai-vos purificai-vos tirei a maldade repare o que Deus está a pedir aqui está a dizer exatamente o que eu vou fazer para que possa nos responder tirei a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos se sai de fazer o mal para merecer mais para o 17 aprendei a fazer o bem procurai o que é justo ajudar os oprimidos fazer justiça aos órfãos tratai das causas das viúvas 18 vindem então e agime agime diz o senhor ou seja vindem e arrazoemos vindem e resolvemos vindem e conversamos porque eu sou santo você está limpo você santificou então vamos falar diga o que você queira eu como pai santo não homem mal responda por isso a bíblia diz o senhor jesus diz tudo o que pedir eles terão resposta mas primeiro temos que deixar nossa iniquidade nossa maldade esquecer mesmo de verdade se for para perdoar alguém perdoa se for para resolver certo problema resolva mas direcione-se ao senhor que é santo do santo sem maldade no coração vamos ver por exemplo aqui a palavra em Mateus não Mateus Mateus 5 Mateus 5 justamente para percebermos melhor esta orientação o que diz a palavra Mateus 5 versículo 23 são palavras muito conhecidas e o senhor jesus está a dar orientação 23 portanto se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra aqui há um mal nisso 24 deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro não vai se tornar limpo você está a oferecer a alguém algo limpo você não pode ser sujo para que isso tenha uma reação senão Deus essa oferta não serve para nada então diz o que vai reconciliar-te primeiro com teu irmão ou seja vai tirar o pecado vai tirar a maldade então depois venha não é primeiro e depois vem apresentar a sua oferta está aqui a palavra dizia em Mateus 5 23 24 perdão mesmo se for o caso de alguém que é teu adversário alguém não sei o que a Bíblia logo a seguinte diz reconcilia-te depressa com teu adversário por que? porque se vai ao julgamento tem que tudo estar ok para que não possa chegar no julgamento não precisa te entregar mas não estamos a falar até aqui no 23 no 24 vai primeiro reconciliar-te resolver o problema com o seu irmão depois venha apresentar a sua oferta por que? porque você está a vir apresentar a sua oferta enquanto tem alguma coisa de maldade por trás o pecado então pecado com santidade não funciona Deus é uma folha limpa branca o pecado a maldade de Satanás é uma folha suja como a maldade não pode sujar porque Deus é branco não pode estar sujo então Jesus tem que se tornar limpo igual a ele para poder conversar com ele então a palavra é esta simples pensa em oração crente tem a certeza de que o senhor responde mas antes de pedir a oração crente busquei a santidade tira o mal reconcilia com os irmãos aí sim para buscar a Deus a resposta virá com certeza porque nós oramos o mal e não sabemos orar aliás a palavra diz que nós não sabemos orar os anjos intercedem por nós muitas vezes por Deus somos pecadores então está aqui a orientação a própria bencina orienta como nós nos direcionamos a Deus enquanto nós estivermos limpo nos direcionamos a Deus fazendo pedido fazendo a nossa oração a palavra diz o que em 14 15 as vossas mãos estendidas eu já nem ades olho mas estendermos as mãos enquanto estivermos limpo o senhor vem muito antes até de levantar e já abençoa já responde por quê? porque estamos limpos estamos como o senhor quer como o senhor manda espero que essa palavra tenha te tocado tenha te transformado tenha também aprendido um pouco como se direcionar a Deus nos direciona a Deus enquanto estamos no pecado enquanto nós invejamos alguém enquanto nós odiamos alguém falamos mal de alguém desejamos mal a alguém enquanto nós queremos prejudicar alguém enquanto nós estamos a praticar a corrupção enquanto nós estamos a a planificar a prejudicar a vida de alguém enquanto nós temos problema com nosso irmão nossa esposa nossos filhos nossos familiares ou com alguém quando tivermos esse problema e não tirarmos vamos orar cem mil vezes depois vamos desistir de orar vamos desistir de orar porque pensando que Deus na verdade não responde enquanto nós estamos a nos direcionar mal então espero que tenha a palavra é só assinam que se inscreva no canal para nós podermos compartilhar mais vídeos amém Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos